Tive a oportunidade feliz de, na pensão que eu fui morar, o meu companheiro de quarto era um cidadão chamado Francisco Manizzi de Oliveira Paula. Apesar da minha amizade com o Chico, de termos estudado junto, começado junto, essa coisa toda, mas eu ainda não fazia parte integrante das coisas que ele fazia, do humor dele, do programa de humor. E aí, quando ele foi estrear o Chico City, ele me ligou e disse, pô, Lúcio, tá na hora de a gente começar a fazer as coisas juntos. Chico City. Chico City é assim. Cidade pequena, porém, quase isso. E foi uma experiência muito boa. O Chico é, na verdade, o maior talento do humor brasileiro, esse gêniozinho aí. E o programa dele era muito com as minhas raízes, minhas coisas do norte, do nordeste. E aí, o que foi que eu fiz no Chico City, porque quase toda semana era um quadro diferente que eu fazia com ele. Depois, é que ele passou a trazer uns quadros mais clássicos, que aí eu me fixei mesmo, por exemplo, com o Alberto Roberto. Eu fazia o diretor dele, o da Júlia. E aí foi um sucesso extraordinário. Até hoje é sucesso. Essa escolha dessa sala. E depois hoje podemos trabalhar tranquilo também. É. E tem mais uma coisa. E aí eu passei a fazer, assim, dupla com ele mesmo. E o Chico, com o carinho que ele tem por mim e a confiança que ele tem, ele passou daí, dessa data aí pra cá, a tudo que ele faz, todo o programa que ele faz, ele manda me chamar. Lúcio, vem pra cá e tal. E eu vou, eu discuto com ele como é que deve ser feito, isso, aquilo, aquilo. E participo de todo esse humor. E aí E aí